Olá, escorpiões, sejam bem-vindos à vossa leitura de tarot intuitiva para o mês de julho. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e, portanto, devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contacto através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição, tal como links para redes sociais e e-fís, onde também me podem encontrar e entrar em contacto comigo. Ora, o signo escorpião aqui para o mês de julho parece estar a precisar ou estar aqui numa grande procura por uma iluminação, um esclarecimento no que toca ao vosso caminho profissional e financeiro. Poderão haver aqui algumas despesas, alguns gastos imprevistos, algumas oscilações, flutuações em termos de dinheiro. que vos está a preocupar. Há aqui muito empenho, trabalho, esforço associado à área material para levar as coisas a bom porto, não é? Sobretudo para os escorpiões que já estão a passar por isto. Mas é como se vocês sentissem que estão a mover pesos de montanhas, há que ter que arrastar uma grande montanha do caminho para conseguirem chegar a um patamar positivo. Portanto, para muitos escorpiões há de facto aqui encargos pesados no que toca à parte material ou uma fase onde o vosso trabalho, as vossas responsabilidades têm um peso maior do que tudo o resto e vocês podem sentir que não têm vida para além dessa parte de trabalho, dessa parte de estar a tentar chegar a todo lado para que as coisas corram bem. Há aqui muitos escorpiões que seguram muitas pontas, não é? E que têm que estar de facto aqui a fazer um equilibrismo, uma gestão que sentem que têm que se esticar para vários lados diferentes para conseguirem, uma vez mais, chegar a bom porto. Há aqui muita energia do não desistam, não esmoreçam. Tenham fé aqui com o Papa e com o Cinco de Ouros. É uma energia que frisa muito a questão da fé. Portanto, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias menos boas, apesar de tudo, de energia mais desafiante, não percam a fé. Vocês estão a ser elevados, vocês estão a ser também levados a um patamar de consciência maior onde as coisas depois farão mais sentido, do porquê os desafios de agora, porquê as dificuldades de agora, porquê os sacrifícios de agora. Há sacrifícios de facto que alguns escorpiões estão a fazer, sobretudo no que toca à parte mais pessoal e emocional e talvez relacional. Há perdas que vocês temem, há perdas que se calhar já aconteceram por vocês não conseguirem dedicar-se a outras coisas. Mas saibam que os vossos sacrifícios vão ter uma resposta e uma recompensa, não vão ser em vão, porque eu sinto que há aqui alguns escorpiões que temem ou já sentem que estão a perder coisas e que é em vão e porquê, nada melhora, pronto. Estão a entrar aqui um pouco numa mentalidade, um bocadinho de desespero, talvez por cansaço extremo, de realmente estarem a levar situações assim há algum tempo. Eu sinto que há dois meses em particular que existem aqui escorpiões, dois meses em que as coisas têm estado assim muito à volta do ter que fazer, ter que trabalhar, ter que responder a diferentes frontes para manter as coisas no mínimo de um equilíbrio decente. Há aqui escorpiões também que possam estar numa grande luta, não é? Seja por encontrar emprego e as coisas estão difíceis, seja por manter um emprego e as coisas estão difíceis, seja porque vos é devido dinheiro de alguma parte e as coisas estão aqui muito... Há muitos bloqueios, não é? Para a entrada da abundância, da fluidez, da abundância, de acontecer de uma forma de vida que vos dê paz, que vos dê liberdade, que vos dê espaço para se dedicarem a algo diferente. No entanto, o caminho aqui é, sem dúvida, o da fé. Também sinto que há escorpiões que podem ou poderiam beneficiar, se ainda não fizeram, de uma procura de alguém que tem um conhecimento, talvez, à volta de dinheiro maior que o vosso, ou de competências profissionais que os possa auxiliar. Sinto que há uma ajuda externa por parte de um profissional ou por parte de uma instituição em específico, que poderia vos trazer aqui respostas no mês de julho, se vocês assim procurarem. Mas é preciso que vocês olhem para o alto, não para baixo. Se vocês andarem a olhar para baixo, as coisas vão continuar a parecer muito pequenas e muito redutoras. Se vocês olharem para o alto, vocês vão alimentar todos os dias um bocadinho mais a energia da abundância e eventualmente irão encontrá-la. Também há aqui muita questão de este aconselhamento do Papa é na mentalidade, não é? No vosso mindset. Que mindset é que estão a usar para o vosso trabalho, para o vosso dinheiro, para os vossos relacionamentos? Como é que estão a gerir a qualidade do vosso dia-a-dia? Porque alguns estão a entrar aqui numa rotina, ok? Que não é, ela não tem o propósito de ser permanente, mas pela forma como vocês estão a qualificar e viver, é quase como se vocês se sentissem escravizados, agora um patamar de rotina, não é? Que vos parece permanente. Não tem que ser. Atenção. Não interessa quais são as circunstâncias que vocês estão a viver agora. Elas não têm que ser permanentes, a não ser que vocês assim o escolham. Vocês estão a passar por mudanças, ok? Tem aqui dois cincos. Existem, de facto, mudanças, sobretudo no que toca profissão, dinheiro, gestão do dia-a-dia, rotinas, o equilíbrio entre o material e o espiritual. De facto, há aqui muitas aprendizagens. É um caminho de um grande aprendizado para muitos escorpiões. Mas também sinto que há aqui uma necessidade de vocês serem, se calhar, obrigados a estar a passar por isto, ou a ser pressionados, de certas formas, para que encontrem a energia divina. Ou seja, alguns escorpiões sem estes desafios não se iriam questionar ou elevar em termos de consciência. É como se vos estivesse a ser pedido que trabalhem numa frequência diferente. Que se liguem a algo diferente. Que se liguem ao vosso espírito. Porque, infelizmente, é quando perdemos as nossas seguranças materiais, é quando as nossas muletas, não é, no mundo físico, nos são retiradas, que nós nos obrigamos a olhar para outros caminhos, não é? Porque começamos a questionar, porque entramos aqui num desespero, porque temos medos, porque precisamos de respostas. E muitas vezes é preciso um grande abalo, ou é preciso perder coisas, para nós encararmos a vida para além, não é, daquilo que é chamado 3D, para além daquilo que nós, só com os sentidos físicos, vemos e credibilizamos. E eu sinto que há muitos escorpiões, mais que os problemas mundanos em si, que possam estar a viver, têm uma raiz de espiritualidade maior. Há escorpiões que não têm estado conectados de todo com a vossa espiritualidade, ou que têm estado desligados há muito tempo, uma vez mais, da vossa consciência maior. E é como se estivesse a haver aqui uma grande reorganização de vida estrutural, para vos ligar de novo a essa essência divina que existe dentro de vós, e que depois permeia as situações da vossa vida, para que elas sejam absolutamente positivas, e muito melhores do que aquilo que até então têm estado a ser. Portanto, espero que tenham um ótimo mês, espero que tenham gostado deste vídeo, e até breve!